E aí, mano, ó, o trenzinho saindo desse aeroporto que eu não aguento mais ficar nessa porra. Chega amanhã finalmente, com o papai. Nem sabe que mala que é. Nem sabe nem a cor da sua mala. Levando um bebezão aqui. Direito esquerdo. Que direita? Ela não sabe nem a diferença de direito esquerdo. Eu vou morrer. Não, acelera! Não sei quem falou que ia estar frio aqui. Maior calor da porra. Vai de van, mano, ó. Só nós na van mesmo? É. Quarto agradável. Você tá saindo pra comer aí, mano. Olha ali, tem um arco-íris. Um rainbow. É, a gente achou uma casa de cabeça pra baixo. E eu comprei um sorvete de biscoito lá dentro. Nossa, além de toda suja. Comer aqui. Caralho, mano, é a Disney. Olha lá, Bando de Otário esperando. Ai, não deixa eu cair. Aí entra o homem. Eu estou com medinho, muito medinho. Eu não. Que surubada de gente. Gente, a gente tem que ficar na... Todos os lugares, não é possível. Eu vou organizar isso aqui. Cadê? Meu Deus. Meu Deus. Eu quero o bananão. Eu quero o tio biscoitão. Aí vocês coagam a outra rodada. Tá bom. Primeira vez que eu vejo um sorvete desse que não é deformado. Eu acho que eu ia ser obeso nos Estados Unidos só por causa disso aqui, se eu morasse aqui. Né? Puxei, puxei. Boa tarde. Boa tarde. Mas aí qualquer coisa é só falar que eu sou retardado mental e ninguém vai reclamar. Mas você é. Então. Agora a gente vai tentar alcançar o limite máximo de velocidade. 4, 3, 2, 1, vai. Que porra de papel é isso, mano? Uhul. Você pediu o Indiana? Sim. Ó a dor. É, a Dory tá puta, mas ó. Comprei mais roupa. Roupas. Errou o caminho. É foda. Pula, pula. Caraca, é gigante. É muito difícil sair. Vamos sair da portal. E aí. E aí. De primeira! Vai, vamo ver o que que vai dar. Tomou um. Errou. Ai. Vai, meu. A quarta vez seguida, sozinha. Errou. Segurei. Vai, vai. Não. O que é isso? A corrida pra chegar lá? É, qual que é? Não, pera aí. Só tem uma mão. Ai, ai, meu Deus. Não, não vai virar vídeo parkour agora. Ele é a mão. Vai, vai. Vamos, vamos. Ué, não tem nada aqui? Meu Deus. Eu achei que ia ter um prêmio secreto aqui se não tem nada. Vai. Mentira, eu te ajudo. Vai, vai. Errou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu Deus, já se cair e morre. Vai, vai, vai. Tem que ir rápido. Rápido, vai, rápido. Tem que ser rápido. Você for devagar, você cai. Vai. Tem que ir rápido. Vai, rápido e reto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ei, ei. Ai, ai, ai. Ele vira. Isso aqui é o pior. Vamos no basquete agora. Vai, Camila. Aí, ó. Toma. Caraca, que irado, mano. A gente ficou duas horas aqui. Tchau, 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 tchau.